A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Não vai, não vai, vai agora, pô, vai logo, vai agora. Acho que não, acho que agora que baixou, pô, é agora, vai, vai, vai. E aí, vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. 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 Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto